Tá, 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 tá de nave o resumo é gente, e a gente na pira enlouquece Elas brigam e puxam o cabelo querendo andar na minha R.E.I. E os moleque como que tá, desfilando sempre com as mais pá Hoje vive um mundo diferente, vou tentar reforgar só gozar Olha como que o mundo dá bota, nós antes que era nem me dá babola Hoje é só desfilando com nave do ano, hoje ela não sai da bota E os lindos não entendem nada, filho do menino de nada importada Tá com o placo igual um aquário, resumo é dar uma folhada Dinheiro, carro e vaidade, elas amam, isso nós dançamos Meu mano é a mente que faz o dinheiro, eu nunca perdi a minha humildade Cê vê suíte mais cara, o uísque e a bebida importada Juventus e salada, o goteu de frebo, a mão só fixamos maquinada Filhinho de papai, velho, a estrema, abaixa a cabeça e siga a gente O transporte é pegada e abaixa, cai ele e manda transportar a minha coisa É, mas vou te dizer, com a misteria é só lazer Tô lá dentro fora do país, simplesmente dono do poder Nós vem tudo que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso, por corre, quitada no filtro, pois eu nunca perdi a fé Mas vou te dizer, com a misteria é só lazer Tô lá dentro fora do país, simplesmente dono do poder Nós vem tudo que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso, por corre, quitada no filtro, pois eu nunca perdi a fé Nós vem tudo que quer, em calcado só anda de a pé Só progresso, por corre, quitada no filtro, pois eu nunca perdi a fé Olha como que o mundo dá bota Nós não te ganhamos nem me dão a bola Foi já só desfilando com nave do ano, hoje ela não sai da bola E os bingos não entendem nada, vindo menino de nada importada Seca o placo igual um aqua, o resumo é dar uma folhada Dinheiro, carro e vaidade, elas amam, isso nós já sabemos Meu mano é a mente que faz o dinheiro, eu nunca perdi a minha ondada Seve o suíte mais cara, o uísque e a bebida importada Juventus e salário, o outro de freio, o irmão sabe que somos magnados Filhinho de papai ver a estrema, abaixa a cabeça e siga a gente O transporte é a ferraria básica e ele manda transportar a minha coisa Mas vou te dizer, quando a misteria é só o lazer Tô lá dentro, fora do país, simplesmente dono do poder Nós tem tudo o que quer, igual caso só anda de a pé Só progresso por corre que tá dando fruto, pois eu nunca perdi a fé Mas vou te dizer, quando a misteria é só o lazer Tô lá dentro, fora do país, simplesmente dono do poder Nós tem tudo o que quer, igual caso só anda de a pé Só progresso por corre que tá dando fruto, pois eu nunca perdi a fé Nós tem tudo o que quer, igual caso só anda de a pé Só progresso por corre que tá dando fruto, pois eu nunca perdi a fé É fonte do funk, daquele jeito, nos lançamentos, é o mundo e no ar Só progresso por corre que tá dando fruto, pois eu nunca perdi a fé É fonte do funk, daquele jeito, nos lançamentos, é o mundo e no ar Só progresso por corre que tá dando fruto, pois eu nunca perdi a fé É fonte do funk, daquele jeito, nos lançamentos, é o mundo e no ar Só progresso por corre que tá dando fruto, pois eu nunca perdi a fé